...do Rio de Janeiro, com a palestra intitulada A Razão e Sua Função na Ciência, segundo Werner Heisenberg. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito, pelo Robson, pelo Alessandro e pelos demais companheiros da comissão organizadora do evento. Cumprimentá-los pela ideia. Eu estive aqui há um ou dois anos, já não me lembro exatamente, e foi bastante interessante. E também quero pedir desculpas aos colegas que já fizeram e farão palestras, pelo fato de que eu não pude estar antes e não poderia estar depois. Peço desculpas. Acho que o Caetano fala hoje, se eu não me engano. É sempre um prazer estar junto com o Caetano, mas por razões mais diversas, eu não pude estar aqui com mais tempo, o que para mim é uma lástima. Quem sai perdendo sou eu. Em segundo lugar, eu queria também pedir desculpas pelo fato que eu mudei o título da minha apresentação. A gente manda um título antes do trabalho estar pronto, ou praticamente terminado. E no caso Heisenberg, quando eu me vi diante da tarefa de falar sobre a sua, aspas, concepção de razão, ou qual é a função que a razão exerceria no seu pensamento, digamos, também com aspas filosófico, eu me vi obrigado a apresentar algumas circunstâncias, e esse é um termo muito importante para o próprio Heisenberg, um termo que ele utiliza, de modo a apresentar como é que a razão é algo que para ele desempenha um papel importante, não apenas na ciência, mas na vida. Então, de modo a poder apresentar essa noção de circunstâncias, eu acabei, digamos, gastando mais tempo do que aquele que eu tenho. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é apresentar algumas ideias, algumas circunstâncias que, espero eu, permitirão, que nós vislumbremos, não vai ser possível apresentar aqui, aquilo que ele tomou como sendo razão. Um tema esse que, já adianto, nunca foi debatido explicitamente pelo próprio Heisenberg. Ele não se ocupou, ao menos de modo detido, detalhado, na sua enorme produção filosófica, em discutir a natureza ou a função da razão. Seria muito mais um exercício que eu faria a partir de alguns temas, algumas das suas ideias que ele desenvolveu ao longo de pouco mais de 40 anos. Bom, então, o título real da minha comunicação é o seguinte, Heisenberg, a experimentação científica e a noção de revolução. Eu vou ler e vou terminar quando me disserem para eu calar a boca. Peço desculpas, acho que o texto está um pouco longo também. Vamos lá. Eu espero parar no momento em que a coisa vai fazer algum sentido. Ao pronunciar, em 1934, a conferência intitulada Recentes Mudanças nos Fundamentos das Ciências Exatas, Heisenberg, de forma cautelosa e refletida, deixa claro que tomava a sério os ataques da física ariana à física moderna. Essa conferência lhe deu oportunidade para se posicionar a respeito dos temas centrais apresentados pelos oponentes da física teórica. Um dos tópicos relevantes nessa sua intervenção concerne ao verdadeiro entendimento daquilo que se passou entre 1900 e 1925 no interior da física. Heisenberg não emprega a palavra revolução para caracterizar o surgimento da física moderna, preferindo os termos transformação e mudança. Além de mostrar preocupação com os conceitos que empregava, cuidado este visível na cautela para com as suas definições e caracterizações, Heisenberg evitava abrir brechas que permitissem uma refutação por parte dos seus oponentes. No início da sua conferência, Heisenberg indica que o conteúdo da física moderna poderia ser expresso pela teoria da relatividade e pela mecânica quântica, sendo que o surgimento desta última é remetido à descoberta por Planck do quântum de ação. Por certo que a teoria do quântum de ação não participa imediatamente da estrutura da teoria da relatividade, visto que a sua aproximação somente ocorre quando Dirac, em 1928, formulou a equação relativística do eletro. Contudo, a reunião dessas teorias sobre o rótulo de física moderna não se refere primeiramente a possíveis complementações que vêm a oferecer mutuamente, mas sim ao novo modo de pensar introduzido por ambas e que afetam diretamente os conceitos fundamentais sobre os quais se organizava a física clássica. Heisenberg adverte que ainda não se sabe em quais campos do saber e das atividades humanas os conceitos da física moderna atuariam, visto que isto dependeria de novas investigações experimentais. Com esses argumentos, o físico alemão refuta as acusações de que os físicos teóricos não recorriam à experimentação para a confirmação e verificação de suas hipóteses, ao mesmo tempo em que dilui as alegações segundo as quais os físicos teóricos tentavam erguer sobre bases inadequadas uma nova visão de mundo capaz de abarcar todos os campos da vida. O seu objetivo consistia em formular uma narrativa precisa e convincente sobre a história do desenvolvimento da física moderna, de modo a não cair nas diversas confusões que então eram presentes e influentes nas análises filosóficas dos novos resultados obtidos por esta ciência natural. Tendo alcançado a sua maturidade plena no início do século XX, a física clássica se baseava em suposições aparentemente óbvias e válidas para todas as ciências exatas da natureza. A física trataria do comportamento da matéria no espaço e suas modificações no tempo. Tal caracterização, ainda que servisse somente para o âmbito da experiência específica da física, acabou por inferir determinadas características e propriedades da matéria cuja validade se estendeu para a natureza em geral. Nesta medida, surge a assunção de que há eventos no espaço e no tempo independentes do observador, sendo espacialidade e temporalidade igualmente independentes uma da outra, configurando assim categorias para a classificação daquilo que é objetivamente válido para todos os homens. Cabe observar que a caracterização da objetividade não foi dada simplesmente com a afirmação de que existe um algo extra-mental cuja criação não se deve à ação humana. A especificidade do conceito de objetividade própria à física clássica está na sua constituição por uma espacialidade métrica euclidiana, uma temporalidade autônoma de transcurso lineário pontual, bem como a não interferência nos eventos pelos procedimentos observacionais a eles dirigidos, sendo que a ocorrência de intervenções nos eventos pode ser descartada enquanto anomalia do processo de observação. A condição do observador também foi discutida por Heisenberg, na medida em que sua postura perante a natureza pode ser tipificada como simples trazer à tona daquilo que estava previamente dado à natureza, sem que as bases metodológicas e instrumentais participassem na constituição do fenômeno. Segundo Heisenberg, este tipo de conformação da experiência, inicialmente própria ao domínio da física, sofreu uma expansão ao longo dos séculos e um ataque no início do século XX. Eu cito Heisenberg. A assunção fundamental da física clássica, cuja consequência natural foi o conceito científico do universo do século XIX, foi primeiramente atacada na teoria da relatividade especial de Einstein. A chegada dessa teoria foi o resultado de necessidade imediata. Fim de citação. A princípio, podemos tomar o que Heisenberg chama de conceito científico do universo do século XIX, como a tentativa de reduzir todos os fenômenos às condições metodológicas e experimentais típicas da física clássica, estando nisso incluída a suposição de que os conceitos clássicos são condições tanto necessárias, quanto suficientes para a validação de algo como sendo objetivo, o que também implica a redução de todos os fenômenos objetivos a elementos primeiros, tanto materiais quanto conceituais, próprios à física. Nesta medida, tudo aquilo que não se enquadra no conjunto de condições de objetividade apresentados não tem a possibilidade de ser considerado como real e verdadeiro. O primeiro abalo que esse conceito de universo sofre surge a partir da formulação da teoria da relatividade restrita, ou especial, ou mesmo nos experimentos de Microsoft Morley que desautorizaram a existência de um éter luminífero. Heisenberg destaca que, por impossibilidade de interpretar determinados experimentos, tais como os de Microsoft Morley, segundo os conceitos clássicos de tempo e espaço, passou a ser necessária a formulação de outras bases conceituais capazes de dar conta de tais experimentações. Desses problemas, surge a formulação da teoria da relatividade restrita, segundo a qual a simultaneidade de dois eventos, independentemente da posição do observador, simultaneidade esta sustentada pelos conceitos de espaço e de tempo separadamente subsistentes absolutos, não passava de suposição, um princípio que assumimos para o entendimento dos fenômenos, mas que não era fruto de qualquer observação direta. Uma vez que a teoria da relatividade restrita demonstra que o passado, o presente e o futuro dependem da posição do observador em relação aos eventos, os conceitos de passado como um absoluto já ter transcorrido, o de futuro como aquilo que ainda está em aberto para intervenções, e o de presente como instante pontual que ambos separa, revelam a sua condição de assunções provenientes da nossa experiência cotidiana, mas que não podem ser estabelecidos como estruturas para a compreensão de todos os fenômenos. Confirmada por outros experimentos, a teoria da relatividade restrita se firmou como uma base da ciência física, tanto quanto a mecânica clássica e a termodinâmica. Heisenberg reafirma que, por força das próprias experiências em física, fazendo uso máximo do poder explicativo dos conceitos clássicos, inesperadamente, fomos conduzidos à descoberta dessa teoria, cuja contribuição crucial foi a transformação de alguns conceitos clássicos fundamentais. Isto implica dizer que essa teoria não foi o produto de elementos externos aos conceitos e pesquisas empregados pelos físicos, nem mesmo que se trata da arbitrariedade de alguns em abandonar antigos conceitos em favor de novos. Novamente, a palavra com Heisenberg. As teorias modernas não surgiram de ideias revolucionárias que foram, por assim dizer, introduzidas de fora nas ciências exatas. Ao contrário, elas forçaram o seu caminho para o interior de pesquisas que tentavam levar a cabo o programa da física clássica. Elas surgiram da sua própria natureza. Fim de citação. Por que Heisenberg desejava impedir que seus oponentes classifiquem a física moderna como uma descoberta revolucionária? Em primeiro lugar, todo e qualquer elemento que fosse passível de ser classificado segundo esses termos, durante o regime nazista, imediatamente também seria considerado como um atentado contra a Revolução Nacional Socialista, ou seja, seria tomado como reacionário. Por mais estranho que seja tal raciocínio, ele se faz mais claro quando observamos detidamente as atribuições erguidas pelo nazismo. Enquanto projeto de um Estado total, nenhum âmbito da sociedade, mesmo a ciência, poderia deixar de ser organizado e regulado pela política. Nada pode ser deixado aos domínios da esfera privada ou a pretensões de neutralidade e cosmopolitismo. A Revolução Total implica na politização de todas as esferas, o que, paradoxalmente, resulta em sua despolitização. Quando todos os âmbitos são regulados por um único princípio político, caracterizado como autêntica expressão do espírito alemão, então não há a possibilidade de que surjam diferentes grupos públicos de ideias contrárias, tanto entre si quanto em relação ao Estado. No mesmo sentido, todo e qualquer tema, não importando seu domínio, que fosse motivo de polêmica em relação aos ditames ideológicos do Estado, imediatamente se converteria em um conflito político. Por outro lado, se as descobertas da física moderna pudessem ser classificadas como uma substituição total dos fundamentos da física clássica, capaz de servir como base para a constituição de uma nova concepção da natureza, resultaria, então, em uma abertura para as acusações de que os físicos teóricos elaboravam uma visão de mundo concorrente à única verdadeira, ou seja, aquela oferecida pelo nacionalsocialismo. O conceito de revolução, tal como foi forjado e empregado pelo vocabulário político-filosófico-moderno, expressa a instauração de uma nova natureza ou a libertação de uma natureza latente, criando um corte radical com aquilo que vigorava no passado. A revolução corresponderia ao estabelecimento de uma ordem completamente nova. O uso do conceito de revolução, tanto na esfera política quanto na esfera filosófica, serve para designar, por um lado, a instauração da natureza de algo, e, por outro lado, a conquista das condições para que tal natureza se liberte dos entraves que impediam a sua vigência e pleno desenvolvimento. A exposição desse conceito será importante para compreender por que Heisenberg não classifica a física moderna como uma revolução. Em primeiro lugar, a teoria da relatividade não surgiu de uma mera arbitrariedade, com o intuito de substituir conceitos, mas sim a partir das pesquisas que eram realizadas segundo as estruturas teóricas e experimentais estabelecidas pela física clássica. Sua origem não está na instauração de uma nova natureza da física, cuja resultante seria a reformulação global dessa ciência. A teoria da relatividade restrita evidencia que o sistema de coordenados formulado pela física clássica não é absoluto, o que não invalida o seu uso fora de casos limites, tais como são os fenômenos eletromagnéticos e óticos em corpos em movimento. Não há como comparar essa transformação conceitual com aquilo que verdadeiramente foi uma revolução, como é o caso do sistema leocêntrico de Copérnico, cujos princípios sequer eram oferecidos pela ciência de sua época e cuja estrutura era absolutamente discordante em relação ao conhecimento então estabelecido. Nesse caso, as ideias de Copérnico podem ser consideradas como a introdução de conceitos estrangeiros como a verdadeira instalação de uma nova natureza. Em que pese o fato de que em 1934 Heisenberg estava ocupado em anular os efeitos negativos provocados pela concepção ariana de física sobre esta enquanto ciência praticada na Alemanha, o que fez com que enfatizasse o caráter não revolucionário da teoria da realidade um quarto século mais tarde, em 1958, o físico alemão, já despreocupado dos ataques de Lerner a Stark, pôde, ao referir-se a esta teoria, repetir algumas das conclusões de antes. Bom, aqui é uma citação, eu vou pular. Essa citação é retirada de um livro chamado Física e Filosofia. Há uma tradução em português. A teoria da raza geral, antes de reformular o conceito de tempo, retira da geometria euclidiana a condição de métrica única do espaço, por meio de construção de um contínuo espaço temporal no qual a disposição da matéria contribui para a formação de sua métrica. Ainda que reforça a necessidade de mais elementos experimentais para comprovação dessa teoria, igualmente indicando que nenhuma experiência foi capaz de desaboná-la até então, Heisenberg alega que o poder de convencimento dessa teoria não se encontra na expressiva quantidade de resultados empíricos, e sim no novo método de pensamento que oferece para a física. Referindo-se a Copérnico, Heisenberg lembra que, também no caso deste último, suas comprovações experimentais eram inferiores se comparadas àquelas que sustentam a teoria da verdade geral. Tais dados nem mesmo certificavam a superioridade dessa teoria em relação ao modelo ptolomaico. O que, mesmo assim, não impediu que Galileu tomasse o sistema leocêntrico como base de suas investigações. Tal como Copérnico influenciou Galileu, a teoria da verdade geral sustenta que não é sem sentido pensar a métrica no espaço dependente da distribuição da matéria, fato este com o qual possíveis teorias sobre a gravitação teriam que se haver ainda que fosse para refutar as concepções de Einstein. Dando prosseguimento à sua estratégia argumentativa, Heisenberg, então, tratará daquele outro aspecto da física moderna que afetou diretamente o núcleo da física clássica, a mecânica quântica. Mas antes de abordarmos a área da física para a qual as suas contribuições foram mais importantes, a mecânica quântica, vale lembrar que para Heisenberg, mesmo depois do desaparecimento da ameaça da física ariana, as experiências e as medidas continuavam a constituir o melhor guia para os físicos em suas tentativas de escrever a natureza. nem mesmo a filosofia pela qual ele nutria tanto interesse e respeito poderia substituí-las. Aqueles experimentos que posteriormente receberiam essa adequada interpretação através dos conceitos da mecânica quântica obrigaram os físicos a reavaliar a estrutura e os limites de aplicabilidade dos conceitos da física clássica. Dentre essas revaliações, merece destaque por sua importância capital a suposição de que em todos os procedimentos experimentais da física há a independência entre um curso objetivo de eventos e a observação. Heisenberg destaca que foram tais descobertas experimentais que levaram Bohr a formular o seu modelo sobre a estrutura atômica. Da mesma maneira como havia ocorrido com a teoria da rotividade, a mecânica quântica não instaurou arbitrariamente a transformação de vários conceitos clássicos, mas sim que a reformulação destes foi uma decorrência de sua incapacidade para interpretar dados novos oferecidos pelas experimentações. A estratégia argumentativa de Heisenberg é explicar que os fundadores da física ariana também contribuíram com seus experimentos para a formulação daquilo que propriamente era objeto de seus ataques. Após a descoberta do quanto de ação por Planck, Heisenberg afirma que um dos passos mais importantes para a mecânica quântica foi realizado pela mútua contribuição entre Einstein e Lennart, que, a despeito dos experimentos que indicavam a natureza ondulatória da luz, ofereceram suporte teórico empírico para a análise daqueles outros experimentos que indicavam a natureza corpuscular da mesma. Essa dualidade, que causa grande embaraço para a física clássica, igualmente se deixa exibir na estrutura atômica proposta por Niels Bohr, cujos princípios se enraizam nas experiências de Rutherford. Nesse caso, a dualidade se dá entre a continuidade energética dos elétrons nos estados estacionários e a descontinuidade presente quando os elétrons mudam de nível de energia. Ao elencar os nomes daqueles responsáveis pelas bases experimentais da mecânica quântica, tais como Frank, Hertz, Stern, Gerlach, Sommerfeld, Kramers, Born e Pauli, Heisenberg também faz referência a Stark. Ora, se Leonard e Stark alegam que a verdadeira ciência deve estar calcada nos conceitos clássicos, e visto que as pesquisas de ambos contribuíram para o estabelecimento da mecânica quântica, então são exageradas e inaceitáveis as acusações de que a física teórica é uma mera especulação desprovida de dados, que sua origem é completamente estranha à física clássica e que a ciência recobraria a sua verdadeira natureza com a separação entre arianos e não-arianos. Mas Heisenberg, mesmo que em termos gerais, precisa explicar a participação dos conceitos clássicos na estrutura da mecânica quântica a fim de mostrar as descobertas da física moderna, a fim de mostrar a descoberta da física moderna, não tem aquele sentido de revolução acima apresentado, ou seja, que ela não é um completo abandono dos antigos conceitos. O surgimento da física moderna parece ter instaurado uma cisão no interior da ciência, referente à relação entre os conceitos clássicos e os conceitos modernos na investigação dos fenômenos atômicos. Por um lado, os conceitos dos quais fazemos uso para a descrição da aparelhagem experimental, bem como aqueles que utilizamos para a formulação das nossas questões à natureza, estão estruturados segundo os conceitos de tempo e de espaço provenientes das nossas experiências cotidianas. Por outro lado, as expressões matemáticas que descrevem e os fenômenos atômicos estão calcadas particularmente nos conceitos de funções de onda no interior de um espaço multidimensional, cuja compreensibilidade é muito difícil a partir dos parâmetros oferecidos pelos conceitos clássicos e pela nossa experiência cotidiana. Ocorre aqui uma linha divisória entre aqueles conceitos clássicos que nos servem para a descrição da aparelhagem e aqueles que se referem ao objeto observado, cujo comportamento é descrito por uma função de onda. Do lado da aparelhagem tem-se então a expressão das leis clássicas enquanto que do lado dos objetos observados lida-se com a equação diferencial da mecânica quântica a equação de Schrödinger. A resultante dessa conjunção é a própria linha divisória cuja expressão ocorre nos resultados estatísticos da mecânica quântica. Tal linha demarcando os limites entre clássico e quântico faz-se notar nos processos experimentais como se neles ocorresse uma interferência da observação sobre o objeto observado. Esse fenômeno de interferência constitutivo da descrição dos fenômenos atômicos acarreta nas expressões estatísticas dos seus resultados cuja condição nomológica no interior da mecânica quântica foi estabelecida pelo princípio de indeterminação formulado pelo próprio Heisenberg. É necessário aqui notar que a formulação distúrbio provocado no objeto pela observação deve ser analisada. Essa formulação faz sentido quando operamos com os conceitos clássicos visto que por meio dele supomos a existência de uma separação entre a observação e o objeto este último supostamente regido por um espaço euclidiano um tempo uniforme linear e um princípio de causalidade cuja suposição é a plena determinação do seu movimento do momento e da conversão da sua energia em um sistema dado. A formulação clássica deixa de ter sentido a partir dos conceitos da mecânica quântica visto que nela o objeto é conformado pelo próprio processo de experimentação ou seja é a partir desse processo que o objeto adquire as determinações expuladas pelos conceitos clássicos ainda que não seja possível oferecer simultaneamente a determinação precisa da velocidade e da posição do objeto. Ora, esse mesmo fenômeno de conformação do objeto se dá na dualidade de onda partícula visto que a escolha por uma ou por outra caracterização depende das questões que o físico deseja por a natureza e do tipo de procedimento experimental adequado para a questão proposta. Esses limites que demarcam a região das leis clássicas e aquelas das leis quânticas cuja demarcação pode ser representada pela constante de Planck impedem a suposição de que o caráter estatístico da mecânica quântica é simplesmente cognitivo tal como ocorre na termodinâmica. A mecânica quântica é uma teoria fechada isso é uma expressão do Heisenberg teoria fechada não necessitando de qualquer acréscimo aos seus fundamentos. Tais características da física moderna teriam então nos confrontado com a necessidade de abandonar as formas de observação no espaço e no tempo conforme estipulava a física clássica? Isso não equivaleria como afirmaram os físicos arianos a uma tentativa de destruir a física e as bases de conhecimento empírico? Para Heisenberg não se trata de uma simples negação da objetividade ou manipulação das bases da física. Mais uma vez eu dou a palavra a Heisenberg. Talvez os recentes desenvolvimentos representem somente uma crise passageira. Eu tendo a opinião para a qual parece haver forte evidência que essa renúncia será definitiva. Eu gostaria de começar com uma analogia para sustentar essa afirmação. Na antiguidade, antes do começo da ciência, o mundo foi concebido como um disco achatado e somente a descoberta da América e a primeira circunnavegação do mundo destruíram essa crença para sempre. Fim de citação. A analogia que Heisenberg faz entre a mecânica quântica e a descoberta de felicidade da Terra tem como objetivo suavizar o sentido da palavra crise. A crise não significa a destruição daqueles princípios que orientavam a ciência clássica, na mesma medida em que a física moderna não é uma revolução que descartaria o antigo em favor de uma fundação absolutamente nova da ciência. Crise passageira significa uma desorientação pela insuficiência dos conceitos clássicos para a interpretação dos novos fenômenos assim como a palavra renúncia não significa abandono deles mas sim uma restrição que nos obriga a retirar desses conceitos o estatuto de princípios que designam o que é propriamente o real em sua totalidade. Assim como a ideia de uma terra plana era tão evidente para os antigos ainda que jamais alguém tivesse visto o fim do mundo o mesmo é válido para as concepções de tempo e de espaço da física clássica visto que também sobre eles não havia provas empíricas definitivas. Ambos os conceitos pareciam estar em plena conformidade com o todo da nossa experiência e por isso foram assumidos como princípios. Todavia da mesma forma que os conceitos clássicos não desapareceram após o advento da física moderna também a ideia de fim do mundo não foi eliminada após as viagens de Colômbia e Magalhães. O sentido metafórico de fim do mundo capaz de se referir a locais muito distantes pouco conhecidos ainda se faz presente na linguagem cotidiana. No caso dos antigos conceitos de espaço e de tempo seu uso restringe as regiões da experiência que não são iguais ou inferiores ao limite dado pela constante de Planck nem próximos ou ao nível do limite dado pela constante da velocidade da luz. Isto significa dizer que descobrimos que os antigos princípios não abrangem o todo da nossa experiência mas sim uma parte. As viagens de Colômbia e Magalhães ainda servem como analogia para o caso dos limites pois a descoberta de que a Terra esférica não alterou a geografia de regiões específicas. Cito Heisenberg É igualmente errado falar hoje de uma revolução na física. A física moderna nada modificou nas grandes disciplinas clássicas por exemplo da mecânica da ótica do calor. Somente a concepção de regiões até então inexploradas formada prematuramente a partir de um conhecimento de somente certas partes do mundo sofreu uma decisiva transformação. Contudo essa concepção é sempre decisiva para o curso futuro das pesquisas. Fim de citação. Observe-se que essa analogia tem por base a descoberta da esfericidade da Terra e não a teoria helicêntrica esta última já caracterizada por Heisenberg como sendo uma verdadeira revolução se comparada com a física moderna. Também para os fins dessa analogia pouco importa se os gregos e alguns medievais já supunham a esfericidade do planeta visto que prova cabal alguma havia até então. Que a descoberta da mecânica quântica se refira a um domínio específico da realidade como uma região delimitada pelos conceitos próprios dessa teoria isso não significa que a relevância do seu novo método de pensamento se restringe ao campo da física. Sua abrangência é explicitada quando Heisenberg indica as duas principais tarefas da ciência. A ciência possui duas tarefas transmitir esse entendimento da natureza assim capacitando o homem a fazer com que a natureza sirva seu propósito nos diz Heisenberg e indicar ao homem sua posição apropriada da natureza por meio de uma real inserção em suas inter-relações. eu vou parar por aqui porque o meu tempo já está próximo ao final e eu espero que tenha feito algum sentido. Muito obrigado. Então, professor Paul Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, assim, sobre um certo aspecto, sim, o Heisenberg, ele é um wiggist, quer dizer, ele tem um comportamento wiggist, ou seja, ele, de certa maneira, é um presentista, mas ele é como que é obrigado a isso, ele se vê como que é obrigado a isso. Daí, logo no início, eu tenho lançado a mão muito rapidamente, fiz menção, melhor dizendo, a noção de circunstância, que é uma noção muito importante para ele. Quer dizer, como se, de certa maneira, o espírito daquilo que eu procurei apresentar é que nós não podemos compreender o que Heisenberg pensava ser a razão se nós não compreendemos as circunstâncias em que ele, Heisenberg, pensou. As circunstâncias em que ele não apenas produziu ciência, mas ele refletiu sobre a ciência e, por exemplo, a relação da ciência com a sua sociedade. Então, isso para ele é muito importante. No caso aqui, em que ele está, quer dizer, em que eu procurei mostrar muito de leve, em que ele está discutindo com os expoentes da física ariana, daqueles que defendiam que a física teórica, em particular a relatividade mecânica quântica, deveriam ser abandonados, abolidos, devido a sua alta abstração, a sua enorme matematização, etc., etc., ele está procurando mostrar que os argumentos apresentados por esses defensores da física ariana eram equivocados, plenamente equivocados. Ou seja, então, para isso, ele precisava como que tomar pé num certo ponto do tempo. Quer dizer, eu estou aqui, eu estou falando contra essas pessoas e eu quero refutar essas pessoas para que eu possa defender uma certa concepção de ciência e certos resultados científicos que foram considerados como verdadeiros. Então, eu acho que com relação a isso, eu diria que, sim, em parte isso tem razão. Agora, ao mesmo tempo, Heidegger, até mesmo também para evitar descontinuidades radicais, no sentido que, ou seja, não é que ele fosse um continuista total, mas eu diria que para ele evitar certa descontinuidade, ele também vai fazer uma certa história da ciência, em que aí eu diria que a coisa é um pouco mais sutil. Eu acho que ele, de maneira nenhuma, ele vai querer afirmar que a história seria regida pela telelogia. Ao contrário, ao contrário, o que predomina a história é a contingência. Heidegger é um sujeito que foi extremamente influenciado por Burkhardt. Ele leu N vezes o livro do Burkhardt e ele se deixou levar pela ideia de contingência. Ou seja, de uma certa maneira, ainda assim, no momento que nós fazemos a nossa análise, nós, quer dizer, é o caso dele, é a posição dele, seria importante tentar verificar de que forma a tradição, a tradição, ela se impôs, mas de forma positiva e de forma construtiva. Então, acho que isso só para matizar um pouco esse presentinho. Com relação à sua provocação, eu acho que ele, pelo menos de respeito especificamente a Einstein, ele diria que, num certo momento, Einstein poderia ser eliminado. A relatividade restrita, segundo ele, seria mais ou menos, seria mais dia ou menos dia obtida. No caso da geral, por exemplo, ele já diria que muito dificilmente isso seria colocado. Ou seja, mas também para ele, numa concepção mais geral, mais ampla, eu não sei se ele classificaria a presença de Einstein como sendo absolutamente imprescindível. Por quê? Porque a realidade geral talvez não fosse, não é um resultado imprescindível. Talvez nós pudéssemos ter tomado um outro caminho. O desenvolvimento da história da ciência, do histórico da ciência, poderia ter sido um outro. E talvez nós tivéssemos uma outra concepção do universo, mas não aquela que nós conhecemos sobre a relatividade. Agora, e última observação é, eu acho que quem fizesse um livro sujeito por você, se o livro for bom, vai ganhar muito dinheiro. Ainda temos tempo para mais perguntas, gente. Sim, sim. Sim, mas eu acho que, exatamente, mas ele tem que ver, de uma certa maneira, ele... Sim, certamente, ele veria três grandes, exatamente, seria... Uma revolução é quando há uma... Não há possibilidade de você, de forma reconstrutiva, explicar por dentro o surgimento daquilo. Eu acho que, para ele, isso é fundamental. Então, o que faz com que, de fato, existam pouquíssimas revoluções. Eu tenho existido pouquíssimas revoluções. De uma certa maneira, ele tem uma... É como se ele pensasse, como é que eu vou reconstruir se eu abandono, ou se eu coloco em xeque tudo aquilo que me precedeu. Então, acho que, para ele, sim, ele é muito mais um... Ele tende muito mais para um certo continuo. O que, inclusive, em termos históricos, o levou a ser considerado como um conservador. O que, talvez, também pudesse ser melhor matizado. Mas, de certa maneira, você tem razão, sim. Bom, gente, então, teríamos tempo para mais uma breve pergunta. Mas, em não havendo, agradeço ao professor. E gostaria de convidar o professor Alberto Oliva para vir compor aqui a mesa, por favor. Obrigado.